Como escolher o azeite na hora de comprar? Dicas de cozinha na prática Você sabe identificar um azeite de oliva de qualidade? Todo cuidado é pouco, uma vez que vemos muitas fraudes e irregularidades por aí. É só dar uma checada no Reclame Aqui e no Proteste. Informações importantes no rótulo são a acidez, a validade, local de origem e invase. Então vamos olhar essas informações no rótulo. Validade. Quanto mais novo, melhor será a qualidade do azeite. A validade máxima é de 2 anos. E se estiver perto de vencer, pode ter certeza que o azeite não estará maravilhoso. Saber o local de origem e invase é importante. O azeite deve ser envasado logo após ser produzido, para não oxidar e assim aumentar sua acidez. Se demorar demais essa oxidação, vai trazer um sabor metálico, avinagrado ou de ranço. A cor do azeite não serve de referência para ver a sua qualidade. Se for amarelo, ou mais esverteado, ou mais brilhante, não significa que há problemas ou se tem maior qualidade. Mas que talvez as azeitonas colhidas estejam mais verdes ou mais maduras. Até o tipo de azeitona vai influenciar. Um azeite feito com uma azeitona que foi colhida mais verde, por exemplo, tem a cor mais escura e picância mais acentuada. Já uma azeitona mais madura confere uma cor mais amarelada, com notas mais frutadas e adocicadas. E lembranosos. Para mim, o melhor azeite é o extra virgem e sua acidez tem que estar entre 0,2% a 0,8%. É importante ressaltar que essa acidez não diz respeito ao sabor, mas ao ácido graxo livre do azeite, que será menor. Quanto melhor a qualidade da azeitona. O azeite extra virgem é um produto de altíssima qualidade gastronômica. E no dia a dia são utilizados para finalização de pratos, fora do fogo ou em saladas, para manter suas propriedades. Já o azeite virgem varia entre 0,8% a 1,5%. Lembrando que não pode passar de 2% no grau de acidez, porque é uso para humanos. Espero que você tenha gostado. Viga dúvida, joca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.